E aí, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como está sendo a minha experiência com o Dio de Cobre. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Agatha Guindani e antes da gente começar esse vídeo já se inscreve aqui no meu canal e ative o sininho para receber todas as notificações de quando eu soltar vídeo novo. E também já aproveita e me segue lá nas minhas redes sociais, que eu sou bem ativa por lá também, tem sempre conteúdos diferentes e a gente fica um pouquinho mais próximo. Então vamos começar esse vídeo falando um pouquinho da minha experiência com o Dio de Cobre. Primeiro eu quero explicar um pouquinho pra vocês por que que eu escolhi utilizar esse método contraceptivo, né? Desde novinha, quando eu comecei a menstruar, né? Eu comecei a usar anticoncepcional na época pra ficar reguladinho e tal, mas eu nunca me adaptei muito com o anticoncepcional, porque eu tenho enxaqueca crônica desde criança e eu já fiz vários tratamentos, a minha enxaqueca nunca melhorou de fato, né? Na verdade não tem cura, a gente tem que conviver com ela, né? E tratar da melhor forma possível, só que o anticoncepcional ele era um grande gatilho pra mim, pra ativar a minha enxaqueca. Então teve um momento ali que eu parei de usar ele totalmente, fora que eu vivi esquecendo, né? Então eu parei de usar ele e eu tive dois filhos depois disso, né? Não por conta de ter parado o anticoncepcional, porque eu me cuidava, mas foi planejado, né? Eu tenho dois filhos, um de 5 anos e meio e um de 3 anos, e eu não queria voltar a tomar anticoncepcional. Eu tentei voltar a tomar, só que realmente não dá pra mim, fora que o anticoncepcional tem muitos malefícios, eu não vou entrar nessa questão agora, mas se vocês pesquisarem, né? Algum artigo médico, alguns vídeos até aqui no YouTube, muitos ginecologistas falam sobre os malefícios do anticoncepcional a longo prazo. Então eu nunca consegui usar de fato pela minha enxaqueca, e fora que eu morro de medo de trombose ou de ter um AVC, né? Causado pelo anticoncepcional, então eu tenho muito medo. Então eu decidi ir pra outro método contraceptivo, eu fui no meu neuro, pra fazer mais um check-up aí da minha cabeça e tal, por causa da minha enxaqueca. Então eu expliquei pra ele como o anticoncepcional me fazia mal, né? Em relação à enxaqueca. E ele disse pra mim que eu, que sofro dessa enxaqueca muito forte, é um veneno pra mim, que eu não posso nem pensar em usar nada que tenha hormônios. Então eu fiz uma série de exames também junto com a minha clínica geral, aqui do postinho da minha cidade, né? Que eu frequento o postinho. Então a gente já fez um check-up, já fiz preventivo, já fiz ultrassom, tudo que era necessário pra eu estar sendo encaminhada para a colocação do DIU. E a gente optou pelo DIU de cobre justamente por isso, por ele não ter hormônios e não vai me prejudicar na questão da minha enxaqueca. Então com toda a documentação ali em dia, né? Eu peguei, juntei esses papéis, né? Pra mim precisou isso, ultrassom transvaginal, o meu preventivo em dia. E eles também pedem na semana que tu vai colocar o DIU que você faça o beta-HCG, né? Que é o exame de sangue comprovando que você não está grávida pra poder colocar o DIU. Então eu agendei uma consulta aqui na minha cidade, né? Com um ginecologista. E é numa universidade aqui da minha cidade. Então tinha alguns alunos também ali de estagiários, né? Que eles estavam nessa parte de estágio ali e eles participaram. Então eles fazem toda uma conversa primeiro sobre todo o meu histórico. Como que foi a minha gestação, como que foi o meu parto, a amamentação. Enfim, uma infinidade de perguntas. E depois eles encaminham tudo isso pro médico mesmo, né? Que é o professor, ele é um médico, o ginecologista. E daí ele me marcou ali pra mim, já na outra semana, pra colocar o DIU. E ele só pediu que no dia que eu fosse colocar o DIU, eu tomasse baixante muscular. E ele já me explicou também que durante os três primeiros meses eu poderia ter um fluxo muito grande de menstruação. E também cólicas muito fortes. Porque eu nunca tive cólica, gente. Eu nunca sofri de cólica, graças a Deus. Se eu tivesse, era coisa mínima. Mas ele me explicou que nos três primeiros meses isso poderia acontecer. Porque é a questão da adaptação do corpo com aquele novo método que eu estava colocando dentro do meu organismo, né? Então foi agendado. Eu tomei esse relaxante muscular. Levei os exames tudo em dia que ele me pediu. Levei também o beta-HCG feito naquela semana mesmo, né? E daí fui atendida. E quem fez a colocação em mim foi o médico, que é o professor. Com dois alunos estagiários assistindo. Sim, gente. Não foi muito confortável. Mas como eu sei que eles me passaram segurança desde o primeiro dia. Eu já sabia como funcionaria, né? Já que eu fiz tudo pelo SUS, gratuito. Eu não me importei ali na hora. Foi tudo muito profissional. Eles me deixaram super à vontade. E os alunos só observaram, tá? Ele me explicou que tem duração de 10 anos, o Dio de cobre. Eu vou continuar menstruando normalmente. Eu vou ter cólicas, né? E tudo mais. Não é igual o outro Dio, que o outro Dio é o Mirena. Que geralmente ele é feito de forma particular. O Dio Mirena, ele tem duração de 5 anos. E pelo que eu sei, ele não menstrua. A pessoa que usa não menstrua. Então, você pode usar ele por 5 anos. Já o Dio de cobre, menstrua normal. O fluxo pode aumentar um pouco. E também pode ter essas cólicas no início. E ele tem duração de 10 anos. Então, ele me mostrou. Ele tirando do lacre, tudo certinho. Me mostrou a embalagem. A embalagem ficou comigo, né? Pra ler todas as instruções, os cuidados e tudo mais. E daí, eu fui lá na maca. Ele inseriu, gente. Tudo durou, assim, uns 15 minutinhos. No máximo. É muito rápido. Ele fala na hora que ele vai estar aplicando. Que eu vou sentir uma dorzinha. Assim, na hora que ele vai inserir o Dio. Eu já aviso, né? Pelo menos comigo aconteceu assim. Eu senti uma dorzinha, tá? É como se fosse uma cólica. Mas não é nada de outro mundo, gente. Não é uma dor insuportável. Essa foi a minha experiência, tá? Mas foi bem tranquilo. Então, depois de 15 minutos, já tava tudo ok. Aí, depois disso, eu fiquei misturando bastante. Tempo. Depois desse dia que eu coloquei o Dio, tá? Eu menstruei, acho que quase 40 dias. Fluxo bem forte. E nos três primeiros dias, eu tive muita cólica. Mas daí, ele me receitou lá o Buscopan. Eu tomei. Tudo certo. Os primeiros três dias, eu fiquei com uma cólica bem forte mesmo. Mas depois, ok. Aí, depois disso, passou os dias. Veio a minha misturação certinho no dia que tinha que vir. Porém, como ele me falou, eu tive uma cólica, mas bem leve. Nada de forte, tá? E aquele fluxo bem forte mesmo, tá? Então, eu fiquei uns 15 dias menstruando no primeiro mês. No segundo mês, a mesma coisa, tá? E agora, eu tô no terceiro mês já com o Dio de cobre. Eu posso dizer pra vocês que tá sendo super tranquilo. Não tá me incomodando. Não me incomodou na hora de ter relação. Nada disso. Eu não senti nada de desconforto, né? Eu não senti nada de cólica forte, como ele me falou, que poderia acontecer. Pelo menos, não comigo. Só no primeiro mês ali mesmo. O fluxo tá bem forte ainda, tá? A minha menstruação dura cerca de 15 dias. Mas o intervalo dela fica bem certinho, tá? Ela vem no dia certo que é pra vir. Só que eu não tô tendo nenhuma TPM e nada que me avise que ela tá vindo. Simplesmente, um dia eu vou lá no banheiro e veio a bendita, tá? Mas eu acho isso bom. Quer dizer que eu acho que meu corpo tá se adaptando bem a esse método. Aí, o que que acontece? Aí, o que que acontece? Agora, eu tenho que fazer outro ultrassom transvaginal pra ver se o Dio tá no lugar certinho, se tá tudo ok. Então, eu vou agendar agora. Dessa vez, eu vou agendar particular pra já fazer um preventivo novo também. Aproveitar, né? E ver se tá tudo certinho no lugar. E se estiver tudo certo no lugar, uma vez por ano eu tenho que repetir esse ultrassom pra ver se tá tudo certinho com o Dio. Porque pode acontecer dele se deslocar sim e acabar saindo do lugar e me causar algum desconforto, hemorragia e tudo mais. Mas são casos e casos, tá, gente? Essa é a minha experiência que eu tô tendo com o Dio de cobre. São três meses que eu estou usando e, por enquanto, tá tudo tranquilo. Não tô tendo cólica quase. É bem difícil eu ter. É uma ou outra, mas é bem rápida. Só o fluxo que tá intenso mesmo. Mas fora isso, tá tudo ok. Eu tô adorando a experiência. Espero que continue assim até o limite dele, né? Que são 10 anos. Fora que eu não preciso tá colocando nenhum hormônio pra dentro do meu corpo. E eu tenho esse cuidado redobrado, né? Também pra não engravidar. Vocês sabem que não existe, né? Nenhum método contraceptivo 100% eficaz. É um conjunto, né, gente? E não é só utilizar o anticoncepcional ou o Dio, né? A gente precisa utilizar também preservativo pra prevenir doenças também, né, gente? Então, lembre-se disso, tá? Se cuidem, gente, meninas, meninos também, né? Utilizando preservativo. E as meninas, utilizem método contraceptivo que a sua médica indique. Faça tudo muito certinho. Não tome nada por conta. Vá no acompanhamento médico, no acompanhamento com ginecologia. Isso é muito importante pra nossa saúde, pra nossa rotina de cuidados, né? Então, mulheres aí, meninas, se cuidem. Procurem um médico especialista. Estejam todo ano fazendo preventivo. E venha se tá tudo certinho com o útero de vocês, o organismo, né? Faz parte daqueles exames de rotina que a gente tem que repetir todo ano. É um cuidado que a gente também tem que ter. É muito importante. E é isso, gente. Esse vídeo foi bem curtinho mesmo. Mas foi pra contar pra vocês sobre essa minha experiência com o Dio de Cobre. Lembrando que eu já ouvi muito falar que como eu sou mãe de duas crianças já, né? Eu não senti tanto esse desconforto pra colocar. Eu já vi relatos de pessoas que nunca tiveram filhos, que tem útero mais fechadinho. Que sentiram muita dor na hora de colocar. Até desmaiaram, tá? Então, isso é muito particular, gente. Isso vai de organismo pra organismo. De profissional pra profissional. Tem gente até que usa sedação pra tá colocando o Dio. Então, pesquisem aí o que for melhor pra vocês. E eu fiz tudo pelo SUS. Então, eu não gastei nem um centavo com isso. Foi ótimo. Valeu, SUS, né? O SUS é muito bom nesses momentos. E também é um cuidado a mais pro meu Roacutan. Pra quem não sabe, eu vou deixar aqui nos carros. Eu tô fazendo tratamento com Roacutan. Tô no terceiro mês. E não pode engravidar durante o tratamento desse remédio. Que ele é muito sério. Então, também já é mais uma ajuda aí pra mim. Com um método contraceptivo. Já que eu não posso tomar anticoncepcional. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha tirado dúvidas de vocês e curiosidades sobre isso. Se vocês ficaram ainda com alguma dúvida, me perguntem aqui nos comentários. Que vai ser um prazer responder vocês. E é isso, gente. Um grande beijo. E até o próximo vídeo aqui do meu canal.